Nesta terça-feira aconteceu uma reunião na região do Córrego Rico para a entrega de maquinários da patrulha mecanizada. O ato contou com a presença de várias autoridades, entre elas o prefeito municipal. Mais uma patrulha entregue para os pequenos produtores do município de Altaraguai. Dessa vez vai ficar baseado ali na comunidade do Córrego Rico, onde vai atender aos pequenos produtores daquele assentamento e aqueles outros no entorno que precisarem do serviço dessa patrulha agrícola. Então, ela é composta com trator, com roçadeira, com carreta, com grade, com arado, esparramadeira de calcário, enfim. É uma patrulha completa que vai ficar à disposição do pequeno produtor do município de Altaraguai e será coordenada pela Secretaria de Agricultura. Aproveitar a oportunidade também e dizer que nós fizemos todo o patrulhamento ali do assentamento do Córrego Rico. Hoje as estradas estão boas, estão com ótimo acesso. E também colocamos ali na MU, nas principais, mataburros, substituindo aqueles obstáculos como porteira, coxete, colocamos alguns mataburros também no assentamento, que facilitará tanto o escoamento da produção dos pequenos produtores, como também encurtando distância para quem utiliza o transporte escolar. Então, ontem foi uma reunião maravilhosa com todos os pequenos produtores ali do assentamento. com a entrega de mais uma patrulha do município de Altaraguai.